Reveja agora os fatos que foram notícia no Jornal TV Sul ao longo desta semana. Na segunda-feira, mostramos um acidente com a rede elétrica na cidade de Muzambinho. Uma mulher morreu e duas pessoas ficaram gravemente feridas após um fio de alta tensão ter se rompido e atingido esta van. Três pessoas de uma mesma família foram atingidas pela descarga elétrica. Maria da Glória da Silva, de 61 anos, morreu ao dar entrada no pronto-socorro. O marido dela e a filha foram transferidos para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. A não conclusão das obras de reforma no Ginásio Poliesportivo do Jardim Bela Vista foi destaque na terça-feira. Ainda falta a pintura da quadra e as paredes estão sem acabamento. O secretário de obras disse que a readequação do ginásio foi interrompida porque havia outras prioridades no município. Na quarta-feira, repercutimos o acidente acontecido próximo ao Trevo da Vime, no último domingo, em Guaxupé, no qual morreram três pessoas. Um veículo Fiat 147 ficou completamente destruído ao bater de frente com uma carreta. A quarta vítima do acidente, que fraturou um braço, ainda estava internada na Santa Casa. Ontem, ela teve alta. Nesta semana, a Delegacia Regional de Guaxupé apresentou o suspeito de assalto a correspondentes bancários na região. Diego Vinícius de Souza, de 18 anos, foi preso pela Polícia Civil. Ao delegado, ele confirmou ter assaltado um correspondente bancário em Guaranésia e outro em Juruáia. Foi apreendida ainda a arma usada por Diego. Ontem, mostramos a assinatura de convênios que vão beneficiar cinco municípios da região da Amorvi. Os recursos vêm do Orçamento Geral da União e são repassados às prefeituras pela Caixa Econômica Federal. Na região, Muzambinho, Cabo Verde e Juruáia, Nova Resende e Guaxupé foram beneficiados. E hoje, mostramos a nova frota da Tuga, que é a empresa responsável pelo transporte urbano em Guaxupé. Os seis novos ônibus começam a circular na segunda-feira. O investimento foi de R$ 2,5 milhões. Os novos veículos têm maior acessibilidade para os passageiros. Os novos veículos têm maior acessibilidade para os passageiros.